E além de calaburi, além de calaburi, Vácilio, o que é? Olha só, eu falo, m Não é claro que esse tipo de tênis vыми aí, sabe? Ah, ela, então você diz, mas não humanity não se escuta. vídeo? e sailor, subterrubar, nasce, assim... Tô muito bom, trabalha, gente reasona... Você sabe, eu não gosto de tênzinhar, embora sem se dar, então eu não... Então eu falo meu amigo, então eu falo para o bar e falo, Persegunte, a cara, sonora, a gente, ela me fiar pular. Wila tem a chão? Ela diz assim, o que é que ela ainda se deu, e eu também falo... eu falo, mas gostei desse. E aí! O que você quer dizer? Eu disse, que eu falo como ambos, mas ele me enviou. Porra, eu me enviou. Agora depois eu preciso beber? E, Kostinho, conseguimos que o último tempo deles não são resgüetados. O noite dorme, não pode comer comer nem. Como é você, Guta! Você sabe que você fez sua comer comer negativa. senin! Precisa, não. Olha ali em cima! Digo, na rua, não vai descansar. Olha só. Hahahaha! O bem apiço, Fergulen, Vasilho, tu, sem tu na lava, vincente? No, ai bo, já, pois, que você não sabia? Até nem te! Há! E ai? O que, Vasilio, não consigo, mas a ver, você vai rir agora. E aí, olha, 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 olha. Não sou eu, se você tem como uma dívida, ou seja? Já fiz um processo de provar bem. Então, e como você... Trem que a cabeça a cabeça do praio e do lado. Então, você ajuda? Ah, mas quando você dá para você sair e ajudar, ajuda, 100%. Vácilio, você acha, o que mais longe, você mais melhor posiciona. Obrigado, obrigado. Porque o que mais longe, você mais melhor. Você acha, Vácilio, você joga na sítima, na script? Não, não joga, não. E, irmão, você? Não. Que não? Não, também não joga. Não, também não joga. Não. Não joga, não. Não joga, não, também não. Não joga, não.